Ó, no Vale do Aço, um homem foi preso pelo crime de trafo de drogas no distrito de Cachoeira do Vale. Isso é intimóteo. Quase 200 pedras de craque, 65 buchas de maconha. Tudo isso que a gente vê aí, ó, entre outros materiais ilícitas, foram apreendidos com um suspeito de 23 anos. Olha lá, tranqueira lá. É. A Gisele tem detalhes desse caso. Conta pra gente aí, Gisele, sobre essa ocorrência. Nico, a polícia militar de Timóteo recebeu as informações de forma anônima, dando conta de que um jovem de 23 anos estaria comercializando drogas na rua João Pinheiro, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. A polícia passou a monitorar este rapaz e foi possível constatar a veracidade das denúncias. Com ele, a polícia apreendeu vários materiais ilícitos, tabletes de craque, 193 pedras da mesma substância, 65 buchas de maconha, uma porção maior da mesma droga e 13 papelotes de cocaína. Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu 200 reais em dinheiro e uma balança de precisão. Este jovem foi levado para a delegacia de polícia civil, pode responder aí pelo tráfico de drogas e o material apreendido também foi levado. Nico? Para Timóteo, viu Gisele? Obrigado, viu?